Oi galerinha, eu sou a Layla e hoje se você quiser aprender a fazer unhas de tie-dye já vai se inscrevendo aqui embaixo, já vai deixando o seu like que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo galerinha, como vocês podem ver a unha da minha mãe já está toda pintada, 5 unhas de tie-dye e agora eu vou pintar a minha, para falar a verdade a minha mãe já está toda pintada, 5 unhas de tie-dye e agora eu vou pintar a minha, para falar a verdade a minha mãe já está toda pintada, minha mãe vai me ajudar né? Primeiro galerinha, vocês vão fazer assim ó, escolha uma cor de esmalte para colocar no fundo da unha né? Escolhi azul hein galerinha? A Layla está pintando ali de azul, pera, é porque o esmalte está acabando né galerinha? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pintar a unha da Layla e a gente já volta. E aí galerinha? Bom, já estamos aqui de volta, volta com a mamãe pintando as minhas unhas. Então, eu vou colorir com 3 cores, primeiro eu vou usar essas 3 cores né galerinha? E com o glitterzinho né? Ó galerinha, vocês vão colocar uma gotinha, porque eu não estou conseguindo mostrar para eles ó. Se esmergulha, é que nem pincel unha, só que você tem que fazer assim ó, com o pincel. Isso, coloca uma gotinha na unha. Tá bom? Tá bom, ó. Uma gotinha de amarelo, Layla pegou. Agora, uma gotinha de rosa. Uma gotinha de rosa. Agora, pode ter um glitter galerinha. Vamos ver como que vai ficar essa unha de tie-dye da Layla. Vou mostrar de pertinho para vocês ó. Abaixa o dedinho. Ela quer um glitterzinho ó, e ela ama um brilho. Amo. Ai galerinha agora, não tem mais nenhum lugar para me botar. Tá bom. Tá ótimo. Agora é só pegar o pincel rápido galerinha. Agora é o palito. E agora vocês vão mexer. Para misturar. Fazer a misturinha para ficar o tie-dye bem bonito das leis. É fácil. É fácil. É fácil. Deixa eu mostrar aqui. A Layla que fez a unha do dedinho, minha de tie-dye. E ela fez também a do dedão. Eu comecei a fazer essas três unhas aqui ó. E ficou muito bonita. Ficou cada uma diferente. Eu fiz o desenho diferente uma da outra né. Para ver como que fazia. Porque foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiz a cor. Acabei de pintar. E a gente gostou da experiência. Aí a gente quis mostrar para vocês como que faz essas unhas de tie-dye. Muito legal. Também amei. Agora eu vou fazer para ela. Eu vou colocar as cores e vou pegar o palitinho para poder fazer o desenho dos esmaltes. E já mostramos para vocês o resultado final. Galerinha, olha isso só. As unhas que a minha mãe acabou de fazer. Tirando essa daqui do meio que eu é que fiz né galerinha. Mas bom, olha isso o resultado dessas unhas. Eu achei que ficou maravilhoso galerinha. E para vocês saírem, vocês vão arrasarem aí. Arrasarem com uma maquiagem de tie-dye. Com uma roupa de tie-dye. Com bolsinha de tie-dye. Tudo de tie-dye. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar com essas unhas de tie-dye. Vocês viram que legal. Eu amei elas. Galerinha, olha isso. É super fácil de fazer. Vocês viram? Pintar a unha de fundo. Para ficar uma unha, uma cor na unha. E depois só colocar quantas gotinhas vocês quiserem. De esmalte para pintar. E fazer. Isso que tie-dye. Isso mesmo. Escolha um esmalte de fundo. Pega três gotinhas de cada cor. Se for fazer com três cores. Aí coloca elas juntinhas. E depois com o palito. Vocês pegam e faz assim. Um risquinho. Para poder aparecer o fundo da unha. Para poder fazer o desenho. Olha aqui. De pertinho. Está vendo? Aí faz o desenho com o palito. Essa daqui do dedinho. A gente já fez assim. Galerinha. Ficou linda. Olha só as unhas da Lai de tie-dye. Lindas. Ela vai arrasar com essas unhas. Vamos mostrar. Agora vou ser linda com as unhas de tie-dye. Então galerinha. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo. E esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olha as suas que lindas. Tchau!